Tira aqui o Néstor, tira aqui o Néstor, tira aqui o Néstor, tira aqui o Néstor, tira aqui o Néstor. O Daniel Alves, mascarado, perna, vai muito perna, ingrato com São Paulo. Você, Daniel Alves, ingrato, você mentiu para o torcílio do São Paulo. Porque eu não sou esses baba-ovo aí de televisão, de vocês aí, essas televisões que tem, esses programas de televisão que tem aí, que fica babando louco para o jogador vir aqui. Eu não preciso de jogador no programa Dona da Boca. Eu não vou fazer 10 anos aqui. Eu não preciso. Aqui não tem isso. Então você vai lá no meu programa, porque aí eu vou te ajudar. Não quero. Não preciso. Aqui não. 10 anos vai ter que ir Dona da Boca. E depois de um outro programa de esporte, que é o Jogo Averro, que já é consolidado, que tem 14 anos. E a gente tem que lutar com todos os concorrentes aqui. E eu não tenho medo de concorrentes. Então você, Daniel Alves, falou que ama o São Paulo. Mentira! Mentira, porque você foi aceitar com o Corinthians. Antes de ir para o São Paulo. Aí o senhor fala, depois ganhando medalha de ouro, medalha de ouro aí, olímpica, que não serve para nada para o futebol, serve para flecha, serve para o tiro, serve para muitas outras coisas. Mas para o futebol, não é olímpico. O futebol é profissional. Você é do Tony aí para o esporte. Então você ganhou 1 milhão e 600 por mês. Você vai dar o prejuízo de quase 90 milhões para o São Paulo. Não tem um clube no mundo que sempre foi referência aqui no São Paulo. Mas as pessoas quase acabaram para o São Paulo. O senhor Leco, pior presidente da história. Me processe, se o senhor tiver coragem. Porque aí eu coloco tudo que o senhor já fez no São Paulo. Tira direção, tira direção, tira direção, tira direção.